Raízes, Fórum de Inovação de Gastronomia de Base Vegetal. Um evento que celebra os hortícolas produzidos em Torres Vedras com show-cookings, tertúlias, provas e concertos. Dia 4, assista a Sebastião Antunes e Quadrilha. E no dia 5, não perca os show-cookings com Gabriel Oliveira e Sofia Magalhães e o concerto dos Bandidos do Cante. Saiba mais em cm-tvedras.pt